Olá, o site Just On Click Away afirma pra nós que de cada cinco buscas na internet, quatro estão relacionadas com pornografia. O assunto é tão sério que este ano a campanha Quebrando o Silêncio do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma campanha que acontece anualmente voltada para o assunto da violência doméstica, esse ano ela aborda esse tema, a pornografia. Pra conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui com a psicóloga Arlene Carvalho e ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse tema. Acompanhe. Arlene, obrigada por estar aqui com a gente. Como é que começa, Arlene, esse tipo de vício? Eu que agradeço pelo convite, mas esse vício ele começa muito de forma inocente. E as pessoas vão despertando pela curiosidade, despertadas pela curiosidade e vão até ele, mas sabendo que é um caminho perigoso. Começam assim com quem não quer nada, só na curiosidade, mas vai alimentando aquilo e aí a coisa vai ficando mais séria. A pessoa demonstra alguns sinais de que está viciada em pornografia, especialmente adolescentes, para os pais poderem observar se há esse tipo de vício em casa? Quando eles não param de olhar, a curiosidade, o interesse é muito maior do que o desejo de parar. E assim eles vão emendando um ao outro e o quanto que passava um pouquinho, né? Olhava um pouquinho. Aí já passa a olhar 20 minutos, meia hora. Muito tempo no computador, né? O tempo vai cada vez mais se aprimorando e o interesse cada vez mais se aprofundando. Então, isso aí é um bom sintoma. Adolescentes que ficam o tempo todo trancados, né? E não podem entrar. Smartphone, não é perto, né? É, ficam com aquele, um vício mesmo, né? Que não conseguem parar. Ah, agora não. Ou eu não vou fazer, não vou olhar. Então, isso é um grande sinal. É um grande sinal. E que tipo de problemas, Arlene, esse tipo de vício, né? O vício da pornografia pode trazer para a mente humana, né? Em todos os seus aspectos, inclusive na espiritualidade. Como todo vício, ele é danoso. E a pessoa começa pensando um pouco, depois pensando muito. E como o pensamento leva a atitudes, Então, ela vai também transferindo esse, aquilo que era só um pensamento, só um desejo, para os seus comportamentos. Então, ela passa a agir de acordo com aquilo que ela está presa. De acordo com o que ela está se alimentando, né? Exatamente, né? E isso a aprisiona de tal forma que ela não consegue viver sem estar em sintonia com aquilo que ela está presa. Isso prejudica as atividades, então, né? Rotineiras da vida. A pessoa para, né? Exatamente. Em função, ela para em função daquilo que ela está concentrada. Daquilo que ela está motivada. E como tudo que é ruim nos afasta de Deus, essa é uma consequência natural, né? Então, assim, se eu estou me afastando, estou investindo conscientemente em algo que eu sei que não é bom, que é errado, consequentemente, eu estou me distanciando de Deus. Então, é uma... A tendência é um esfriamento da vida espiritual, né? Exatamente. É um comportamento que é perfeitamente compreensível, né? Então, se sabe que não é o melhor, então, o mais importante é ter cautela e distanciamento daquilo que não nos faz bem. E como se livrar desse vício? Eu coloco muito pensamento de Paulo, né? Como tem tudo a ver com o nosso pensamento, com aquilo que pensamos, com aquilo que colocamos na nossa mente racional, Paulo, o que é que ele fala? Transformai-vos pela transformação da vossa mente. Isso daí é um ponto focal. Se temos consciência de que o caminho que estamos seguindo não é o melhor, então, precisamos trabalhar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para nos distanciarmos daquilo que não é o melhor. E para isso, precisamos contar com a ajuda de Deus. Se investimos na nossa mente o que não é bom, iremos produzir comportamentos de acordo com isso. Então, precisamos mudar de direção? Então, precisamos parar, focar a direção que queremos alcançar. Na nova direção, né? Exatamente. Eu gosto muito do pensamento que diz que a gente deve vigiar as entradas da alma. O que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, o que nós pensamos. Ótimo. Agora, e uma pessoa, Arlene, que sozinha não está dando conta, ela deve buscar ajuda de profissionais? Com certeza, com certeza. Isso é muito importante. Às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu tenho Deus. Deus usa as pessoas para que elas trabalhem a favor dEle na condução de outras pessoas para o caminho certo. Eu não posso dizer que eu vou consultar a Deus quando eu estou com uma tuberculose, por exemplo. Não é? Deus é... É hora de buscar um médico, né? Lógico, Deus, Ele vai ajudar, com certeza, melhorando o nosso estado de espírito, melhorando o nosso ânimo. Mas o médico é importante ser consultado. Assim como o psicólogo, quando se trata de assuntos da psique, né? Que você precisa trabalhar de uma forma mais direcionada para você poder alcançar bons resultados. Então, Deus, Ele vai atuar na vida da gente através de outras pessoas. E se você tem essa possibilidade, é muito importante. O importante é mudar de atitude, não é, Arlene? Exatamente. Quando a gente está indo por um caminho ruim, o importante é voltar. Thaís, se você quiser mais informações a respeito desse tema, desse assunto da pornografia, você pode visitar o site que está aparecendo na tela para você. É o site oficial da campanha Quebrando o Silêncio, que nesse ano tem como foco o assunto da pornografia. Dê uma visitadinha lá nessa página, tá bom? Um abraço para você, até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho